Hoje Vim lhe entregar meu bem O meu amor Quero ser feliz E não vou deixar o mal Se aproximar É o fogo da paixão Que acendeu meu coração E acabou com a fria solidão Vim te procurar meu bem Sem ti não sou ninguém Eu quero teu abraço Bem Sentir você de perto Amor Meu corpo quer sentir O teu Calor Me traz felicidade Assim Vou te fazer feliz Também Me convencer que só Você me satisfaz Olha Acredito que entre nós Os corações Que devem se entregar Não temer o mal que vem A todo instante provocar A desunião meu bem E o desamor Devemos confiar Para mais tarde Não sofrer Viver Vivendo em solidão Eu quero teu abraço Bem Sentir você de perto Amor Meu corpo quer sentir O teu Teu calor Teu calor Me traz felicidade Assim Assim Vou te fazer feliz Também Me convencer que só Você me satisfaz Só você Só você Me satisfaz Teu calor Teu calor Teu calor